DJ DG DJ DG Qualidade ou conteúdo? O conteúdo é qualidade DJ DG é o tio Eu mereço esse bandido Eu sou seu bandido Eu mereço esse bandido Me chama de marido Preto de cabelo loiro Esse faz seu tio É do Gp, vida O pé do topo antigo Elas tem qualidade Elas tem conteúdo Elas são viciadas no sexo bruto Elas gostam de fazer de tudo O tal do Vucu Vem votar na bebezinha Vem votar na bebezinha O conteúdo é tudo Vem votar na bebezinha 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 Tô com três anjos Vem votar na bebezinha Eu mereço esse bandido Me chamar de marido Preto de cabelo loiro Esse faz seu tipo Preto de cabelo loiro Fuzil bonito Elas tem qualidade Elas tem conteúdo Elas são viciadas Não saem subindo Ela gosta de fazer de tudo O tal do Vukubu Ela gosta de fazer de tudo O tal do Vukubu Vem botar na bebezinha 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 Vim botar na bebezinha Botar na bebezinha